E até nos jogos principais, por exemplo, na Libertadores, na Sul-Americana, é bem comum, já aconteceu episódios até mesmo na final da Sul-Americana de 2017, os adeptos do Flamengo fazerem isso com os outros adeptos adversários. Enfim, acontece. Os adeptos fora das quatro linhas tentam fazer à sua maneira aquilo. À sua parte. Aquilo que de facto acham que dá para perturbar o adversário. Bárbara, também olhando para o Flamengo, para aquilo que vai acontecer hoje dentro das quatro linhas, aquilo que na realidade mais importa, há também uma atenção especial lançada sobre Arrascaeta, como é óbvio, há sempre uma atenção sobre este tipo de jogadores. É de facto um jogador com números muito positivos no Brasileirão e que hoje pode fazer o tal duplo-duplo, ou seja, chegar ao duplo dígito, quer no número de golos, quer no número de assistências. O Arrascaeta é uma peça fundamental para o Flamengo e a gente viu que depois de uma lesão, ele vem e faz um gol. Então, e o Jorge Jesus aproveitou isso muito bem, porque antes ele não era utilizado pelo Abel Braga. E é um destaque, é uma peça fundamental, que eu acho que se ele conquistar, isso é mais que merecido e ele merece. O jogador que tem tido, de facto, o Asturuboi tem tido um papel determinante naquela...